Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será mesmo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será mesmo de me machucar Já tenho meu perdão Pra esse perdão Só quero que você seja feliz Com você em mim Com você em mim E quando a saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E quando a saudade E quando a saudade worker E quando você fazer E quando a saudade